Você já conhece um drone capaz de realizar a aplicação de insumos agrícolas em cerca de 70 hectares e que possui um tanque de 20 litros? Esse drone é o DJI Agras T20, que pode ser utilizado para a agricultura de precisão. Capaz de voar automaticamente sobre fazendas ou pomares com um excelente sistema de pulverização. Além de possuir um radar laser que detecta obstáculos em todas as direções horizontais e sensores que fazem com que o drone eleve sua altura de voo automaticamente ao voar sobre terrenos acentuados, tornando a operação segura e o voo mais estável. Além disso, o T20 é equipado com uma câmera capaz de transmitir em tempo real as imagens e dois faróis para que seja possível realizar voos à noite. Equipado com oito bicos e quatro bombas, é possível pulverizar até 6 litros por minuto. Além disso, o drone possui um medidor de vazão eletromagnético em cada uma das quatro mangueiras, monitorando e controlando a taxa de vazão, tornando mais eficientes os bicos, permitindo que as gotas sejam despejadas de maneira uniforme, cobrindo facilmente ambos os lados do plantio. Além disso, todos os módulos principais possuem classe de proteção IP67, tornando o drone resistente durante aplicações e podendo ser limpo com água. Também está equipado com um rádio controle inteligente de última geração com uma tela de alto brilho de 5 polegadas e meia, além de possuir o sistema de posicionamento de alta precisão RTK integrado, trazendo máxima precisão centimétrica de voo. O Agras possui um design modular, permitindo a sua dobragem rápida e reduzindo o espaço para facilitar o transporte. Também é capaz de aplicar grãos, pulverizando até 15 kg por minuto, sendo projetado para uso em uma variedade de aplicações. E aí, você já utiliza um drone em seu cultivo para pulverização? Comenta aí o quanto ele utiliza o seu trabalho. Gostou da tecnologia? Possuímos esse drone à venda em nossa loja. Deixa seu like no vídeo e até uma próxima!